Música Vamos procurar o Bruno Tá ali? Aqui? Beleza galera, queda livre Vamos lá Eu sou o Lígia, só bota um pouco Queda livre aqui Vamos procurar o Bruno aqui pra treinar Beleza, beleza menina? É nóis! Éh, 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 éh Então, nós já conversamos, blablabla, blablabla, aquele tchap 1i0rgHR, 4 voz, 5 voz, 5 voz Vamos lá, estamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos olhar para o céu e o sol, vem para cá, o que? Cara, animal sensacional, sensacional, todo mundo tinha que pular um dia, cara. Isso aí, gostou da queda livre? Animal, valeu, queda livre, valeu, velho, obrigado. Vem para cá, beba! Show!